Nosso, nosso bonde quando sai é com piranha e amigo Mas sempre tem uma rata que ia acabar contigo Ela fuma, ela bebe e joga, joga, joga no bicho Que piranha é essa que só te dá prejuízo? Que piranha é essa que só te dá prejuízo? Ela fuma, ela bebe e joga no bicho Que piranha é essa que só te dá prejuízo? Ela fuma, ela bebe e joga no bicho O Ronaldo dá o papo, então se liga nisso Se tu sair com ela, vai te dar prejuízo Ela fuma, ela bebe e joga no bicho Que piranha é essa que só me dá prejuízo? Ela fuma, ela bebe e joga no bicho Ela fuma, ela bebe e joga no bicho Que piranha é essa que só te dá prejuízo? Nosso, nosso bonde quando sai é com piranha e amigo Mas sempre tem uma rata que ia acabar contigo Ela fuma, ela bebe e joga no bicho Que piranha é essa que só te dá prejuízo? Que piranha é essa que só te dá prejuízo? Ela fuma, ela bebe e joga no bicho Que piranha é essa que só te dá prejuízo? Ela fuma, ela bebe e joga no bicho O Ronaldo dá o papo, então se liga nisso Se tu sair com ela, vai te dar prejuízo Ela fuma, ela bebe e joga no bicho Que piranha é essa que só te dá prejuízo? Ela fuma, ela bebe e joga no bicho Ela fuma, ela bebe e joga no bicho Que piranha é essa que só te dá prejuízo?